Meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pátria Minha. Para quem não me conhece, é muito prazer. O meu nome é Joselino e falo a partir de Moçambique. Especialmente aqui na cidade de Chimoio, que fica no centro do país. Estou a caminho para o Mercado 38. Para quem não conhece o Mercado 38, o Mercado 38 é um dos maiores mercados a céu aberto a nível da cidade de Chimoio, onde há venda de produtos, tanto em pequenas e grandes quantidades. E hoje eu vou, em especial, na área dos alfaiates, onde eu costurava um pouco mais de dois meses, aproximadamente três meses por aí, não é? E vou presentear alguns dos meus colegas costureiros com um presente especial. E então, vamos? Bem, meus amigos, já estou aqui no Mercado 38, em especial aqui no corredor dos alfaiates ou costureiros, onde eu costurava há três meses atrás, não é? Já estou aqui. E uma curiosidade, meus amigos, a maioria das pessoas que costuram aqui são homens, não é? É muito raro encontrar mulheres costurando por aqui. Nesta área dos alfaiates, tem dois corredores. Tem este, que é o principal, não é? Para além deste corredor, tem o outro, que fica mais para aquele lado. E para os amigos que não acompanharam a minha história, não é? Há alguns meses atrás, esta, aqui onde eu estou neste exato momento, é a banca onde eu costurava há três meses atrás, não é? Eu costurava aqui, onde está aqui o nosso tio. Eu colocava aqui a minha máquina de costura. E bem aqui é onde eu montava, não é? Uma menzinha, onde eu vendia linhas, zips, materiais para costura, que são mais essenciais, não é? E eu acredito que vocês já conhecem aqui o nosso tio Johnny, não é? E naquela vez, vocês ficaram um pouco, ficaram assim perguntando se o tio Johnny, não é? O senhor Johnny, era realmente o meu tio. Vocês ficaram confusos, porque eu chamei ele de tio. Não, ele é um dos colegas, nos conhecemos há muitos anos já, só que aqui em Moçambique é o costume, não é? É um costume nosso chamar as pessoas mais velhas que nós, nós, mesmo as que conhecemos, assim como as que não conhecemos, chamar por tio. Para além do tio Johnny, acredito que vocês ainda lembram aqui do nosso outro tio, que também costurava aqui, só que por enquanto ele está mais ocupado com os trabalhos da Machamba. Então, é basicamente isso. É aqui onde eu costurava e o meu lugar, agora quem o ocupou é o nosso irmão aqui. Agora aqui no Mercado 38, nós estamos num tempo de campanha de uniformes. É por essa razão que vocês veem que todas as bancas estão lotadas por uniformes. Estes são os uniformes que são costurados principalmente nesta época, não é? De janeiro, porque brevemente haverá abertura das aulas. Então, muitos alfaiados aqui se ocupam a costurar aqui uniformes. Como vocês podem ver, este azul aqui escuro é uma saia. Temos aqui camisetes, que são uniformes escolares. Temos este azul, azul seu. Temos aqui o branco, não é? Que são uniformes costurados aqui, geralmente quando chega a esta época do ano, aqui no Mercado 38. Como eu sabia que nesta época, não é? Do ano, janeiro e fevereiro, muitos alfaiados, colegas aqui no Mercado 38, se preocupam muito, mas muito mesmo, em costurar uniformes para de alguma forma conseguir um bom valor para construir a sua casa, para comprar um terreno, para realizar, se calhar, um sonho. Eu decidi vir aqui e comprar alguns rolos de tecido e presentear alguns colegas aqui no Mercado 38, não é? Em especial, o tio Johnny, o nosso pastor, não é? O nosso pastor Feliciano e também o senhor Marques Taimo, não é? Marques Taimo, só que ele ainda não chegou. A minha missão mesmo, vindo para cá, não foi só para haver este reencontro, não é? Com os meus grandes colegas aqui, o tio Johnny, também temos aqui o outro tio Gonçalves, aliás, Félix, não é? Não foi só isso, mas também para presentear, não é? Com este presente maravilhoso, eu acredito que vai ajudar bastante, não é? E agora vamos sair para fazermos a compra destes rolos de tecido e oferecermos aqui aos nossos colegas aqui no Mercado 38. Bom, já estamos aqui na loja onde vendem tecidos, onde vamos comprar aqui alguns rolos, estou aqui junto com o tio Johnny, não é? Esta é a variedade de cores e tecidos usada para costura, mas os mais usados para a costura de uniformes escolares é o azul, o branco, temos o vinho, é preta, não é? Temos o tecido preto e algumas cores. Outras cores também são usadas para a costura de uniformes, mas é mais para escolas privadas, não é? Escolas privadas, então há uma grande diversidade aqui. Já compramos aqui nossos rolos, está aqui, cada rolo aqui custou 4 mil meticais. Assim, gastou-se aqui de 6 mil, tem aqui a cor branca, tem aqui 3 cores, aqui são cores de azul, aqui para fazer saias e calças, este aqui para fazer caminhos. É isso que nosso tio Johnny estava falando aqui, não é? Já compramos os tecidos e agora vamos voltar para a banca, não é? Está junto conosco aqui o Milênio, não é? Já estamos aqui na banca, não é? Os tecidos que nós compramos estão aqui, não é? O nosso tio Johnny, não é? Há meses atrás, o nosso pastor e irmão Feliciano, que já costura aqui, antes, não é? Quando eu costurava aqui no mercado 38, ele não costurava aqui, costurava um pouco mais para baixo, e ele hoje ocupa o meu lugar aqui no 38, onde eu costurava. E o nosso amigo aqui, Antônio, que é o filho do Sr. Marques Taemo, é um idoso que já mostrei também aqui no nosso canal, em um dos vídeos curtos, não sei um dos vídeos curtos, mas também um dos vídeos longos, que é um idoso de 65 anos, ou mais de 65 anos, que costura aqui assim, não é? Ele costura aqui assim, mas hoje ele não apareceu, então por isso que o sobrinho, o sobrinho, não é? O neto dele, que o Antônio está aqui, ele vai receber o tecido que nós compramos, para ele também, não é? Para ele. Apesar que ele não está, nós não mudamos de ideia, ou seja, passar o tecido para uma outra pessoa, vamos dar o sobrinho dele, o neto dele, e quando o Sr. Marques Taemo, que é o nosso vovô muito querido aqui por muitos, o neto dele fará a entrega do tecido. E agora, nós faremos a entrega aqui do tecido, para o neto do vovô Marques Taemo, vamos dar aqui um rolo, para o nosso pastor, para o nosso pastor, e depois vamos dar aqui um rolo, para o nosso grande tio John. Ele é branco aqui. Ah, ah, o tio John quer branco. Vamos dar aqui um rolo ao tio John, cor branca, o John Cena. É isso. Sobrou este tecido, este rolo de tecido, porque nós compramos quatro rolos, e sobrou este tecido. Este tecido também é para distribuir a outros colegas, que nós não conseguimos oferecer assim rolos. Então faremos a divisão deste tecido, vamos repartir ele em dois metros, um metro e meio, para distribuir também aos outros. Porque também são meus colegas. E a vontade mesmo era para ajudar todo o pessoal aqui, porque eu sei o quanto os meus colegas são batalhadores e tal, mas eu não consegui mais ganhar, quem sabe, uma outra oportunidade. Então sobre este rolo, hoje nós vamos repartir, vamos fazer uma divisão de dois metros, dois metros, para oferecermos também a outros colegas. Não é isso? Exatamente. Exatamente. Obrigado por Jona Armando, estou muito feliz, por causa deste irmão José Lino, que me ofereceu este rolo de tecido. Então eu quero fazer a minha postura aqui, este mundo aqui amanhã, eu vou regalhar, eu vou fazer camisas, vou pendurar. Então eu dou a graça a ele, a Deus, muito obrigado para ele. Nosso irmão José, é nosso colega, ele só tem o amado neste mercado. Agradeço pelo cesto que ele fez, durante o dia de hoje, e agradeço a comunidade que já trabalhou com ele, e agradeço a Deus, porque isso aqui é uma honra, é um milagre que aconteceu para mim. Muito obrigado. Bom dia, eu estou aqui para agradecer pela oportunidade que Deus pôde oferecer ao nosso madala, ao nosso vovô Thayma, mas pelo louro de panos de uniforme que ele pôde ser oferecido com o nosso querido irmão. Eu desejo a ele que Deus possa lhe abençoar na sua caminhada, e que continue a ajudar as outras pessoas que estão a necessitar dessa ajuda. Muito obrigado. Meus amigos, o rolo que tinha sobrado, eu disse que faríamos uma divisão de dois metros, e tivemos aqui 25 pedaços, ou 25 cortes, e agora estamos aqui com o nosso tio Félix, que é o proprietário, o dono desta banca, não é? Vamos oferecer a ele uns quatro metros, não é? Para que possa costurar algumas saias, algumas calças, aquilo que o tio conseguiu costurar, não é? Exato. E agora vamos para outro lado, lá, para oferecermos a outros colegas, não é? Temos aqui o nosso colega, Mano Rui. Desculpa. O que é? Peguei. Dois metros, para costurar algumas saias, não é? Exato. Uau, você é afalado, você é? Agora vai me dar a banca também. Ok. É na banca. Tá bom. Opa, ainda? Oh. Temos aqui o Mano Neto. Tá bom. Tem aqui. Tem aqui. É o que sobrou, não é? Tem aqui um boiá armando uma cruz. Tem aqui. São dois metros, não é? Exato. Opa. Tchau. Não, não aguento. Não sei quantos aqui sobraram aqui, mas... Ei, ele não costura, não? Bem, já estamos quase a encerrar o nosso vídeo aqui, não é? Mas antes de encerrar, comprei aqui refrigerantes, duas caixas e uma bacia aqui com muitos bolinhos, não é? Para servir de matavírus, café da manhã, aos meus colegas aqui no Mercado 38, aqui na área dos alferdes. E agora eu e o Mano Joveto, que apareceu de repente, não é? Ele não estava aqui, no 38 estava a passar, então eu parei ele para que nos ajude também aqui a fazermos este gesto, não é? Maravilhoso, aos nossos colegas, aqui no Mercado 38. Então, vamos a isso. Bom dia! ưa pessoal em bolos. Não, vamos lá! Não vou colocar aqui. 康 Ah, eu quero dizer, Bem, meus amigos, estamos encerrando mais um vídeo aqui no nosso canal Pátria Minha, aqui no mercado 38, o lugar onde eu costurava há três meses atrás, e depois deste tempo todo eu vim aqui e fiz o criamento do meu coração, dizer que eu tinha que fazer, e fizemos isso, ajudamos aqui alguns dos nossos colegas. Este foi mais um vídeo aqui no nosso canal Pátria Minha, espero que tenham gostado, não se esqueçam de deixar o vosso like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. Tchau, meus amigos!